Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Iezadol. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma curiosidade minha que também pode ser uma curiosidade de muitos de vocês. Tudo começa com a seguinte questão. Eu não sou muito fã desse modelo de braço da boneca Barbie. Eu gosto quando o bracinho é todo articulado ou então quando ele vem neste formato aqui, olha, retinho. Então, o que aconteceu aqui? Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é um vídeo onde eu esteja incentivando a vocês a fazerem isso aqui. Por quê? Essa questão de desmontar o corpinho da Barbie é uma questão muito complicada porque geralmente o corpinho da Barbie, ele vem colado e para que a gente consiga fazer isso aqui, é praticamente impossível fazer conforme eu consegui nesse aqui sem danificar nenhuma peça. Então, eu só estou mesmo aproveitando, já que eu fiz na minha boneca, estou compartilhando com vocês porque pode ser que alguém tenha curiosidade em ver como é essa parte interna do corpo da boneca. Por que eu não aconselho ninguém a fazer isso aqui? Porque geralmente o corpo da Barbie, ele vem assim, ó, totalmente fechado, conforme vocês podem ver aqui. Aqui está um pouquinho aberto, mas aqui, ó, ele está totalmente fechado. Eu acredito que, inclusive, ele seja colado e às vezes parece até que... Eu não sei se eles passam algum material aqui por cima para igualar, enfim. Então, esse aqui em especial, olha, até tem uma abertura aqui. Tem uma outra aqui, começando aqui, que é do próprio plástico mesmo. Mas conforme vocês podem ver, ó, aqui está muito colado, muito colado mesmo. E vou mostrar um outro corpinho aqui, ó, esse aqui também, ó, totalmente colado, tá? Aqui na parte do pescoço já está bem aberto, ó, está vendo? Ele aqui, ó, bem aberto. Aqui também, olha, já está bem aberto, mas aqui, ó, ele é totalmente colado. Então, o que acontece? Você vai conseguir abrir aqui, consegue abrir aqui, mas quando chegar nessa parte aqui que está colado, você vai acabar forçando e danificando. Então, assim, não aconselho ninguém a fazer. Ah, mas você fez na sua. Por que que eu fiz? Porque eu percebi que essa boneca estava com o corpo aberto conforme... Essa abertura aqui, olha, tá vendo? Ele estava bem aberto, assim. Não só no pescoço, como aqui também, em várias partes. E por esse motivo, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, eu consegui abrir sem danificar nada, tá? Nenhuma parte, conforme vocês podem ver, nem na lateral, muito menos aqui dentro. Olha, aqui também, ó. Nada foi danificado, tá vendo? Está perfeitinho. Nada foi quebrado. Então, assim, isso é uma raridade, né? E aqui, olha só os encaixes. Para quem, como eu, tem blight e gosta de ficar fazendo as customizações, sabe que a gente acaba trazendo um pouco disso para as outras coleções, as outras categorias de bonecas que a gente possa vir a colecionar. Como é o meu caso. Por conta da customização na blight, eu acabo trazendo um pouco dessa curiosidade na Barbie. E eu tinha muito interesse em ver como que era esse encaixe, né? Então, assim, vou aproveitar e... Não só deixar esse vídeo como um registro para mim mesma, mas também compartilhar com vocês, né? Caso alguém tenha interesse de como é e ver que, de fato, não é um corpo... A Barbie, ela não foi feita para customização, como é o caso da blight, né? Então, isso aqui foi, assim, uma possibilidade que eu acredito ímpar, né? Seja ímpar na minha coleção. Não acredito que outras bonecas eu vá ter essa oportunidade de fazer isso. E por que que eu resolvi fazer isso? Não só pela curiosidade de ver como era aqui na parte de dentro, mas também porque essa Barbie, que é uma fashionista, ela veio com um bracinho reto e um bracinho dobrado. Eu não sou fã desse modelo de braço aqui. Eu gosto quando o braço vem reto ou então todo articulado. E por esse motivo, eu resolvi abrir para trocar esse braço e depois eu vou mostrar para vocês a outra que eu abri e o que que aconteceu. Bom, então, o bracinho dela, olha aqui. Vamos ver aqui uma outra curiosidade. Aqui, ó, como que ele é encaixado. Então, esse bracinho que tem articulação para cima, né? E para os lados, para cima, no caso, assim, para cima e para os lados. Olha só, a peça é assim, aqui é dessa forma. E essa... Como que eu chamo isso aqui, gente? Essa fenda, digamos assim, ela encaixa aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, tá vendo? Então, olha, ela encaixa aqui. Aí a gente aperta, né? Olha só, é dessa forma. Então, essa é uma fechonista que tem articulação aqui para o lado, para frente, para cima e para baixo. Porque existe a básica que não abre assim. Ela só articula vindo para cima e para baixo. Então, é essa aqui, ó. Para fazer esse movimento, precisa dessa articulação, desse formato aqui. E o que acontece aqui? Ah, deixa eu mostrar para vocês as pernas. A perna, eu não quis tirar por medo mesmo de danificar. E também por não ter necessidade. Para que eu ia tirar isso aqui? Correr o risco de quebrar, né? Então, assim, isso aqui já foi o suficiente para que eu pudesse ver. Então, essa boneca, ela tem articulação que abre assim e a perna para cima e para trás também, né? Faz esse movimento. E isso aqui, olha só que interessante. Ele é colocado aqui, olha, nessa parte aqui, ó. Dessa forma. Aí, aperta bem. Botei errado. Olha, eu botei o pezinho dela para cá na parte das costas. É o contrário. Seria assim, ó. Aí, aqui. Ó. Coloca assim e aperta, né? Para que ele possa entrar. Então, ela fica dessa forma aqui. Depois, é... Coloca outro bracinho. Vem aqui e encaixa, né? E aqui vocês podem ver, ó. Que tem os pininhos. Aliás, tem um pininho aqui. E aqui, no caso, são dois, quatro, seis. E aqui tem o local onde eles vão sendo encaixados. Dois, quatro, seis. Então, é só colocar aqui, ó, na posição certinha, né? E aí, depois, já com o braço e tal, a gente encaixar. Uma outra curiosidade que eu quero compartilhar com vocês. Principalmente para as pessoas que, como eu, gostam de trocar a cabeça da Barbie. É... O que acontece? Nessa parte aqui de dentro. Mas isso que eu vou mostrar para vocês. Não aconteceu quando eu abrir, não. Tá? Aconteceu antes de eu abrir o corpo. Nessa parte do corpo, vem essa pecinha aqui, ó. Tá? Bem pequenininha. Então, essa peça, ela é assim, ó. Ela é colada desse lado aqui. Tá? Deixa eu ver se dá pra ver. Ela é colada aqui. E o outro lado dela é encaixado... Nessa parte aqui, ó. Nesse buraquinho aqui de cima. Encaixado aqui, ó. Tá? Assim, ó. Pera aí, deixa eu tirar... Cadê o... Pra onde foi? Tá aqui. Deixa eu botar na parte certa aqui, ó. Esse aqui é do encaixe. Deixa eu tirar o braço dela aqui pra facilitar. E aqui, ó. Tá branquinho, tá vendo? E aqui também tá branquinho, ó. Aqui, ó. Foi onde foi quebrado. Ó. Ele é assim. Tá? Sendo que... Essa parte aqui é a parte... O pininho aqui da cabeça, ó. Pra fazer esse movimento. Pra cabeça poder movimentar. Então, ele é colocado... Esse pininho aqui, ó. Ele é colocado aqui nesse momento. Antes de você fazer um encaixe final. Tá? Aí, ó. Vai essa parte aqui. Encaixado ali. O que que acontece? Eu sempre troco a cabeça das minhas barbs. E, atualmente, mais precisamente nessa última coleção de fashionistas, o que que aconteceu? Esse pininho aqui, ele... Pelo menos, acho que eu comprei. Vieram na cor verde. Porque de outras coleções, eu tenho o pininho na cor roxa, tenho o pininho na cor branca. Mas, dessa última coleção de Barbie fashionista, todas que eu comprei vieram com esse pininho na cor verde. É o mesmo pininho, só muda a cor. Então, o que que tá acontecendo? Algumas, eu fui tirar a cabeça. E, geralmente, quando a gente tira a cabeça, a cabeça sai e você vai ficar com o corpo dessa forma aqui. Tá? E aí, o que que tá... O que que aconteceu em outras, em algumas? Eu tirei a cabeça e esse pino, que deveria ficar lá no corpo, veio junto com a cabeça. E aconteceu isso aqui, ó. Esse pino aqui, quebrou. Que é esse aqui, como vocês podem ver. Tá? E, na hora que quebrou, quando eu tirei, o pino ficou aqui dentro. Ah, estragou a boneca? Não, não estragou. Tá? Isso aqui, caso alguém for fazer e acontecer, não fiquem apavorados como eu fiquei a primeira vez que isso aconteceu. Eu achei que tivesse quebrado minha boneca, tá, 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 tá. Mas, enfim, esse pino aqui, apesar dele ter essa função, que eu descobri agora, depois que eu abri, ele não faz diferença, tá? Porque eu consigo tirar isso aqui, e aí, o que que eu uso? Eu uso uma chave de fenda, eu vou pegar a chave de fenda aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês, é a posição que eu faço, olha. Eu coloco assim, tá? Aí, eu venho aqui, olha, seguro desta forma. E aí, eu seguro aqui assim, ó. Segura a cabeça, puxando a cabeça pra cá e a chave de fenda pra cá. E aí, eu consigo tirar. Só que, esse pino, ele tá vindo bem preso, mas muito preso mesmo, na cabeça da Barbie. Então, eu venho fazendo assim, vou puxando e vou arrumando uma forma aqui de ir tirando ele daqui de dentro da melhor forma possível. Essa boneca aqui, quando eu tirei a primeira vez, eu, inclusive, acabei desmanchando o penteado dela e tive que fazer o penteado novamente. Aqui, eu tô com dificuldade por conta do espaço que eu tenho pra puxar aqui e o espaço que eu tenho da máquina. Então, mas o movimento é esse, ó. Você tá vendo que ele já tá vindo, ó, a parte aqui, ó. Tá vendo? É fazendo força mesmo. Vai puxando. Tá? E aí, uma hora ele vem, ó. Já tá bem mais pra fora ali. Aí, aqui, olha. O que que aconteceu? A borracha tá vindo junto. Ó, esse pedacinho. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Com a chave de fenda, ó. Vou colocando aqui e vou ajudando. Trazendo ele mais pra cima, ó. Aqui, ó. Ele já passou bastante. E a gente vai puxando. Vai puxando, vai virando. Ó. Agora, uma curiosidade, gente. Eu costumo fazer isso. Olha só como é que ele vai vindo, ó. Aqui, tá vindo a borracha junto. O que que eu faço, ó? Vou colocar a borracha lá pra dentro. Que eu quero só o pino. É, uma curiosidade que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Eu faço isso em praticamente todas as minhas bonecas. E essa questão desse pino vindo assim, na minha coleção, é a primeira vez, nessa última coleção de Barbie Fashionista, que esse pino tá vindo com essa dificuldade pra gente tirar. Ó, tá vendo? Faço assim, ó. Aí, agora, é só puxar, tá? E eles estão colocando uma camada a mais aqui por dentro de borracha que tá dificultando. Então, assim, o certo é quando você, ó, aqui, ó, eu acabei desmanchando um pouco o cabelo da boneca. Mas, como é um rabo de cavalo, a gente tem a opção de arrumar fazendo assim, né? Ou então, querendo, solta e prende o cabelo de novo. Então, se for um outro penteado mais complicado, aí a gente tem que prestar atenção e decidir se vai fazer ou não, porque pode danificar o penteado da boneca e depois correr o risco de você não conseguir arrumar novamente. Então, assim, o certo seria esse pino ter ficado aqui no corpo, ó, conforme esse aqui ficou. E aqui, ó, vocês vão ver o pininho que eu falei, que é esse pininho, cadê ele? Meu Deus, ele é tão pequenininho. Esse pedacinho aqui, tá vendo? Ó, ele fica aqui dentro, ó. Ele fica aqui, ó, tá? Mas, caso ele quebre, não tem problema, tá? Conforme o caso desse meu aqui que tá quebrado. O que que acontece? Se quebrou, ó, ele vai sair o pininho apenas e você vai ficar com o... Você vai ficar com o pescoço assim, né? Só que fechado, tá, gente? Você vai ficar com o pescoço assim, não tem problema nenhum. Você, digamos que tenha quebrado aqui e que esse pino ficou aqui dentro. Você tira o pino daqui de dentro, vem aqui e empurra aqui. Que na hora que você empurrar, isso aqui entra com muita facilidade. Pronto, feito isso, eu só vim aqui e colocar a cabeça da boneca, tá? Então, fica aí essa dica para as pessoas que quiserem trocar, né, a cabeça da boneca. E por acaso, acontecer isso de você perder o pino. Bom, então esse aqui... Peraí que agora eu fiquei cheia de... Essa aqui é a boneca que deu super certo por conta de que ela já estava praticamente cheia de abertura. Ela não tem cola. Olha, vocês podem observar que aqui dentro não tem cola. Então, meu objetivo aqui, quando eu abri, era para trocar o bracinho, né? Eu ia descartar esse braço aqui, né? E queria um outro bracinho dessa forma. E para que eu tivesse o mesmo bracinho, né, no mesmo lado, eu precisei de uma boneca que tivesse com o braço reto do outro lado, para que desse certo aqui a posição da mãozinha. Tá vendo? Porque tem esse detalhe também. Ok, aí o que acontece? Deixa eu colocar essa aqui, que deu super certo, para cá. Aí, ó. Essa aqui não fui eu quem abriu. Que é uma fashionista que, como vocês podem ver, está cheia de pedacinhos. Aqui a perna, aqui o braço. Deixa eu colocar assim. Aqui a perna dela. Aqui, alguns pedaços, um braço e o outro. Minha finalidade era só mesmo pegar esse braço, como eu disse para vocês. Então, para mim, ok. Porque esse corpo eu ia descartar mesmo. Então, o meu objetivo ali, eu consegui, né? Mas, o que acontece? Esse corpo aqui, é um corpo fashionista também, né? Que ele estava com poucas partes abertas e tinha mais partes coladas. Como vocês podem perceber, ó, aqui não teve nenhum dano, porque essa parte estava assim, ó, bem aberta. Dessa forma. Do lado de cá também. Agora, aqui no ombro e no pescoço, ela estava bem colada. Quem abriu isso aqui, não fui eu, foi o meu marido, tá? Eu abri aquela ali. E aí, o que acontece? Ele foi metendo a chave de fenda aqui, ó. E foi danificando, tá vendo? O corpo todinho da boneca. E, assim, aqui embaixo, então, foi o problema maior, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é assim, né? Pera aí, a parte maior pra cá. Ó. Tá vendo? Quebrou aqui. Esse pedaço, eu não sei de onde que é, mas é, sei lá, não sei se é daqui, de algum lugar. Então, ela foi totalmente danificada. E, olha só, conforme foi forçando o plástico, foi aparecendo essas manchas aqui, ó. Tá vendo? Então, estragou mesmo esse corpo. Uma outra curiosidade que eu quero mostrar pra vocês. Olha só, aqui dentro. Depois que o corpo, ele conseguiu soltar, para fazer esse desencaixe do pino daqui, olha só. Ele teve que puxar e quebrar. Por quê? Olha só. Aqui, ó, o pino até ficou aqui dentro. Ó. Porque o que que acontece aqui? Diferente desse aqui. Olha só. Será que dá pra vocês perceberem a diferença? Por que que esse aqui ficou todo quebrado aqui por dentro e esse aqui não? Porque esse aqui só foi encaixado e não foi colado, tá? Provavelmente porque esta boneca aqui, ela teve o preço bem menor do que essa boneca aqui. Essa daqui foi mais cara. É a mesma boneca, é o mesmo corpo, tá? Conforme vocês podem ver. Só que, por conta dessa boneca aqui ter vindo com nada, ela foi mais barata. E essa aqui, por conta de vir com os acessórios, ela foi mais cara. E eles pegaram o corpo e não só encaixaram, como também colaram, entendeu? Então, por isso que o pino ficou aqui dentro, tá vendo? Porque o pino, ele foi colado. E aí, olha, você estraga por completo. E é por este motivo que eu volto a dizer que este vídeo não é um vídeo para incentivar a vocês a fazerem isso. Porque vocês correm o risco de perder o corpo da boneca. No meu caso, ok, porque a cabeça dessa boneca foi para um corpo totalmente articulado de uma barbioga que eu comprei exclusivamente para articular essa boneca. Então, esse corpo aqui, ele ia ser descartado de qualquer forma, né? Ele ia ficar sem cabeça. Então, assim, para mim, eu não tive prejuízo financeiro, digamos assim, nessa questão. Mas, como eu fiz aquela abertura e meu marido fez essa desastrosa aqui, eu quis aproveitar e gravar um vídeo para vocês mostrando como é o corpo, essa questão. Porque, às vezes, a gente fica pensando assim, ah, dá para fazer. A gente puxa, assim, o braço da boneca e acha que dá para tirar. Enfim, então, nem sempre, tá, gente? Na maioria das vezes, eu acredito que, assim, de 100%, 99,909% de chance de acontecer isso aqui, tá? E 0,0001% de chance de acontecer isso aqui, de vocês conseguirem desencaixar. Então, nesse caso aqui, tudo ok, porque eu vou fechar, não agora, porque ainda vou fazer fotos. Essa boneca vai ficar um tempo, eu não vou fechá-la agora. Eu quero fazer outras coisas com ela, aproveitar ela aberta, sim. Então, mas, quando eu for fechar, é só encaixar, colocar esse pininho aqui. Inclusive, se eu quiser colar esse aqui também, eu tenho essa oportunidade. Provavelmente, eu vou fazer isso. E aí, coloco a cabeça da boneca aqui, né? E a boneca volta a ser uma Barbie, nesse caso aqui, fashionista, ok? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!